Quanto que eu ganho com o YouTube? O YouTube me paga mensalmente? Em qual banco eu transformei o dólar em real? Quantas visualizações eu preciso para conseguir monetizar o meu canal? Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero muitíssimo que sim. E no vídeo de hoje eu vim aqui falar como eu consegui monetizar o meu canal, mas antes da gente iniciar o vídeo, eu venho pedir para que tu curta esse vídeo, compartilhe com os teus amigos, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações de quando eu publicar os vídeos novos e vamos direto para o nosso vídeo. Sim, eu consegui o primeiro pagamento do YouTube, eu estou mega feliz, eu queria muito agradecer a vocês e também a Deus por tudo que está acontecendo, né, que Deus está fazendo na minha vida, muito obrigada pessoal. Muito obrigada a aqueles que estão assistindo, que estão compartilhando, que estão curtindo, comentando, porque a plataforma do YouTube observa tudo o que acontece e isso tem me ajudado bastante. Mas enfim, todas essas perguntas que eu coloquei no início do vídeo foram perguntas que eu recebi. Então, a primeira etapa que a gente precisa fazer para a monetização do nosso canal é conseguir mil inscritos e 4 mil horas de visualizações. geralmente eles vêm juntos, ou você tem primeiros mil inscritos ou primeiras 4 mil horas, enfim, geralmente eles vêm, sabe, um pertinho do outro. Consegui primeiros mil inscritos e logo depois eu consegui as 4 mil horas. Mas, Sara, o que significa essas 4 mil horas que eu não entendo nada? Essas 4 mil horas não é nada mais, nada menos do que 4 mil horas de exibição que as pessoas ficam assistindo os teus vídeos. Então, imagina, 4 mil horas é muita coisa, não é à toa que a gente começa a receber. Quando você completou essas 4 mil horas, já vai ir automaticamente lá no seu YouTube Studio a parte lá de monetização. Então, você vai lá, você ativa e no momento que tu vai ativar a tua monetização, tu já vai ter que fazer uma conta no Google AdSense. E nessa conta tu vai colocar os teus dados lá, né, o YouTube vai te enviar um e-mail para te fazer uma conta, enfim, fica tranquilo que tudo o YouTube te ajuda. Aí tu foi lá, colocou os teus dados, o teu telefone, o teu endereço, colocou tudo lá certinho e segue a tua vida, continua colocando os teus vídeos. E no momento que tu ativou a tua monetização, já vai ter as opções dos anúncios. E são os anúncios que fazem gerar o dinheiro, gerar os dólares, que pra quem não sabe, o YouTube paga em dólares e eu adoro. Então, como eu falei, já vai começar a gerar os anúncios nos teus vídeos, tu vai ter que ir lá. Sempre quando tu postar um vídeo, tu ativa lá os anúncios, tudo mais, enfim. Aí tu continua postando os teus vídeos tranquilamente e quando gerar mais ou menos uns 10, 20 dólares, o Google AdSense vai te enviar uma carta no endereço que tu colocou lá quando tu fez a tua conta. E nessa carta, o que que vai ter? Vai ter um PIN. Eu não sei onde eu enfiei a minha carta, mas nessa carta vai ter um PIN pra te dar continuação nos teus dados do Google AdSense. Como tu colocar a tua conta bancária, que tu vai começar a receber, e também tu confirmar o teu endereço. Então, tu vai fazer essas coisinhas, aí tu recebeu a carta, vai lá no teu Google AdSense e vai ter as opções assim, ah, e falta fazer tal coisa e tal. Como eu falei, o YouTube vai te encaminhando direitinho, eu sou péssima pra explicar, eu sei, mas eu explico da forma que eu fiz tudo as minhas coisas. Então, você foi lá, colocou o teu endereço, confirmou o teu endereço, colocou a tua conta bancária e vamos para o segundo passo, né? Que é como transformar o dólar em real. Gente, eu pesquisei muito e extremamente rígida, assim, pesquisando sobre isso, que é dinheiro, né? Envolve dinheiro. Então, o que que eu fiz? Eu fiz uma conta no banco rendimento. Então, eu vou deixar aqui embaixo o link desse banco pra vocês fazerem o cadastro. O que que é esse banco rendimento? Ele é um intermediário pra você converter o teu dólar em real. Porque os bancos daqui do Brasil, como, por exemplo, não sei se eu posso falar, eles cobram uma taxa muito, muito alta. Então, o banco rendimento, ele cobra uma taxa única, se não me engano, de 60 reais. Então, por exemplo, você recebeu, sei lá, 100 dólares, dá uns 500 e pouco. O banco rendimento vai te descontar 60 reais. É uma taxa única, entende? Então, por isso que é muito bom. Às vezes você recebe muito mais que 100 dólares e vai ser descontado só 60 reais. Outros bancos descontam 200 e a taxa é muito mais alta. Mas, enfim, o estudo online foi muito prático. Fui lá sem medo, coloquei todos os meus dados. E nesse banco rendimento, tu vai colocar a tua conta bancária aqui do Brasil. Por exemplo, Bradesco, Itaú, Banco da Caixa. Tu vai colocar o número da tua conta, tua agência, todos os dados lá que ele pedir, tu vai colocar. Porque, como eu falei, ele é um intermediário. Então, ele vai receber lá do banco lá do YouTube, que o YouTube, né, deposita. E vai transformar em real. E de lá, ele vai depositar pro teu banco, que é aqui do Brasil. Então, vai ser comprada essa taxinha que eu falei. E é muito rápido o pagamento. Eu recebi mensagem do YouTube, acho que foi uns dois dias antes. Ah, o seu dinheiro foi depositado no banco rendimento. E depois eu recebi o e-mail do banco rendimento, falando que meu dinheiro caiu na conta. E depois de um dia útil, eu recebi já o meu dinheiro no banco, né, que é aqui do Brasil. Que eu não vou falar o nome por questão de segurança. Mas foi tudo muito prático, muito tranquilo. E quase que eu esqueço de falar uma coisa muito importante. Quando que eu vou poder pegar o meu dinheiro do YouTube? Quando você atingir 100 dólares, você já vai poder sacar o seu dinheiro do YouTube. O YouTube vai depositar na tua conta. Então, quando tiver exatamente 100 dólares, você já vai poder receber. Menos que isso, você não consegue. Até porque não vale a pena por questão da taxa, né, que é cobrada pelos bancos. Agora, pergunta. Quanto que eu recebi do YouTube? Eu recebi 110 dólares e alguns centavos, não, né, mas enfim, 110 dólares e algumas moedinhas lá, que eu não lembro. Que no total foi 534 com 83, alguma coisa assim, não me lembro. Mas foi 534 reais. Foi descontada a taxinha lá, enfim. Mas o meu primeiro pagamento foi esse. Eu fiquei mega feliz. E hoje eu vou falar o que eu vou fazer com o meu pagamento. Eu vou esperar receber mais algumas vezes. E eu vou comprar minha primeira câmera pra começar a gravar pro canal. Todo o dinheiro que eu receber do YouTube, eu quero investir pra melhorar o canal, né, trazer mais qualidade pra vocês. E eu acho que todas as dúvidas foram essas. Se ficou mais alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou responder. Ou me chama nas minhas redes sociais. Também já vem pedir pra que você me siga lá no Instagram. Que eu tô sempre postando alguma coisinha. Bem doidinha, mas tô sempre lá postando. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Assistam os anúncios do vídeo, pois me ajuda demais. Me ajuda extremamente. E eu espero que tu consiga monetizar o canal. E quando tu consiga monetizar, comenta aqui se tu fez todas essas pecinhas. E é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!